Olá pessoal, boa noite, tudo bem por aí? Estavam curtindo a música ou nem estavam aí? Boa noite, professora. Boa noite. É isso aí. A voz que estava cantando ali, parece com a minha. Igual a minha. Não, mas não era eu não. Porque o que me atrapalha de cantar é a minha voz, o resto eu tenho. Bom, pelo que eu vi aqui, a sala está lotada aqui, né? 17 de 24, dá um bom número para uma quinta-feira, primeira quinta-feira de primavera. Como é que foi a primavera? Passou o frio aí? Acho que sim, né? Todo mundo sorridente nas fotos aí. Francine, quanto tempo não te via, Francine? Eu acho que nem está me vendo. Francine Potin quer falar? É, deve estar com um probleminha no som ali. Bom, pessoal, vamos começar, então, a nossa aula, né? A aula 8. Vamos chegando no final do grau A. Aliás, no final dos assuntos, né? Que compõem o grau A da disciplina nesse semestre. E dá para dizer que... Ó, a Fran pelo menos digitou boa noite aqui, é isso aí. Dá para dizer que hoje e na próxima aula... É, a Fran está dizendo que tem um problema no microfone, é isso aí. Ah, esqueci de perguntar, Letícia, está gravando, né? Quantos bios já estou atendendo por todas essas gravações? Ah, não é assim, né? Nunca sejam assim na vida, né? Ser contento e não exijam mais, por favor. Mas tudo bem. Bom, voltando, então. Então, hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre o... Um dos últimos assuntos teóricos, né? Que a gente está vendo na disciplina. Que é a questão dos pareceres da auditoria. E depois, lá no grau B, né? Como eu já venho falando há tempos, aí a gente vai trabalhar mais estudos de caso. Coisas práticas, né? Onde vocês vão executar na prática tudo isso que a gente já viu até aqui. Sobre pareceres da auditoria, né? Vocês já tiveram contato aí com esse trabalho, né? Lembrando que quem ainda não postou é até as 22 horas de hoje. Sobre os pareceres da auditoria, quais os tipos que tem, né? E o que eles representam ali. Então, a gente vai começar vendo um pouco hoje. Compartilhei aqui com vocês, então, o material que estava disponível desde o início da semana já. Ele é um material grande, lógico. A gente vai começar hoje. A gente não vai terminar tudo hoje. A gente vai continuar na próxima aula. E, claro, que a parte prática do parecer, né? A questão de vocês escreverem o pareceres. A gente vai começar lá no grau B. Então, a gente vai ver bastante a parte teórica, nos exemplos. Tanto hoje como na próxima quinta-feira. E o grau A, a nossa ativare, lá vai ser toda sobre pareceres da auditoria. Porque vocês já fizeram atividade prática lá dos outros assuntos. Aquelas questões que vocês já debateram. Então, a ativare vai ser só sobre pareceres da auditoria. Mas isso aí eu falo mais para frente. Então, acompanhe aí no papel, no material ou aqui no compartilhamento da tela. Sobre os pareceres. Então, quem tiver alguma dúvida e não entender o que eu falar aqui, pode abrir o microfone e perguntar. Qualquer coisa também vai ficar gravada essa aula. Depois que a Leite me mandar, eu vou colocá-la no meu canal no YouTube. Lembrando que ganhei dois inscritos. Eu tinha 50 inscritos. Já tenho 52 no meu canal do YouTube. Então, aproveite e ir lá para dar uma ajuda para o Tio Ale. Bom, prosseguindo. Então, a gente viu desde então que a auditoria nada mais é de maneira simples verificar a exatidão e a veracidade das informações contábeis que uma organização publica, expõe às pessoas envolvidas. Sejam proprietários, acionistas, governo, entre outras pessoas. E depois de toda aquela parte de planejamento, de trabalho de campo, com aquele monte de teste que o auditor faz, com um monte de investigações ali, que ele junta nos seus papéis de trabalho, o auditor vai criar, confeccionar o seu parecer, que é a impressão dele, é o que ele achou de tudo isso que ele fez. E, basicamente, o parecer deverá contemplar essas quatro informações aqui, como prevê a norma de auditoria. Que informações? Ele vai dizer se todas as demonstrações contábeis que ele auditou, que pode ser só a DRE, por exemplo, ou só o balanço, ou todas as seis, mas se as demonstrações que ele auditou, se elas estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade. Lembrando que a gente sempre, pelo menos eu, quando trabalho em lançamentos contábeis, eu sempre lembro os princípios que nós já vimos, que é o princípio da competência, o princípio do valor original, o princípio da oportunidade, o princípio da entidade, o princípio da oportunidade, acho que eu já falei, e o outro que faltou, o princípio da prudência. Então, se todos os registros e as demonstrações estão de acordo com esses princípios, se as demonstrações também estão de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, que são expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, isso para todas as áreas. Se também as demonstrações estão de acordo com as legislações específicas, por exemplo, crédito de impostos, ICMS, IPI, a empresa pode se acreditar, compensar esses valores, então eles têm que estar registrados no balanço. Então, tem legislação específica para isso, a própria questão das provisões para imposto de renda, décimo terceiro, férias, então tem legislações além das normas de contabilidade. Cobrem um parênteses, essa questão aí de crédito de impostos, crédito de ICMS, crédito de IPI, vocês vão ver ou já estão vendo na disciplina de contabilidade tributária, ali que vocês vão fazer esse entendimento e esse registro contábil. Claro que depois, lá em contabilidade avançada, que deve abrir no próximo semestre, também será visto um pouco disso. Fecha parênteses, seguindo aqui, então. E o outro ponto que deve estar no parecer da auditoria é a real situação financeira e econômica, e também, lógico, patrimonial, que é o objeto da contabilidade, patrimônio, dessas entidades. Importante, isso aqui é o texto da norma, tá? Em todos os seus aspectos relevantes. Então, eu não preciso colocar no parecer que deu uma diferença de dois centavos no caixa ou na conta bancária. Dois centavos é até um exemplo nosso. Pode ser até de mil reais, dependendo do montante, mil reais não significa nada para a empresa, né? Em milhões de reais movimentados, mil reais não é nada. Então, tem que ser aspectos relevantes, isso aqui que a gente sempre frisou em todas as aulas até aqui, tá? Então, esses quatro aspectos devem estar contemplados no parecer da auditoria, tá? Bom, então aqui, né, tem um pouquinho do conceito do que é o parecer da auditoria, né? Eu não vou ler. Também tem um pouco das características, basicamente, o que está lá na norma, tá? Vamos concentrar aqui, ó, quem são os destinatários, né? Quem é que vai receber esse parecer da auditoria, tá? Basicamente, os acionistas, cotistas ou sócios, conselho de administração, diretoria ou qualquer outro órgão, né? Tipo, conselho fiscal, tá? Depende também de que organização é, se é com fins lucrativos, se é sem fins lucrativos, tá? Se é público, se não é. Então, basicamente, é quem gere, quem manda, quem coordena a empresa, que é o destinatário. É para eles que o auditor vai emitir o seu parecer da auditoria, tá? E também, né, dependendo da situação, qualquer um que contratar o serviço da auditoria é o destinatário deste parecer, tá? Pode ser, então, como eu disse, numa empresa, que é o mais comum da gente ver, né? Numa empresa com fins lucrativos, mas também pode ser numa associação esportiva, pode ser numa associação filantrópica, pode ser numa ONG, pode ser na área pública, né? Mesmo que não seja empresa pública ou autarquias, né? Sociedade de economia mista, no caso, mas pode ser uma prefeitura, uma secretaria, não tem problema, tá? O auditor independente pode trabalhar em qualquer área, tá? Então, esse que contratou, esse que quer ver se está tudo ok, de acordo com as normas, né? Que quer ver isso nos pareceres, esta pessoa, ou este conjunto de pessoas é que são os destinatários do parecer de auditoria, tá? Muito bem. Prosseguindo aqui, né? Bom, esse material aqui, ele, claro que a gente não vai falar parágrafo, parágrafo, né? Mas ele vai ser o subsídio, só esse material aqui, e claro que vocês pesquisaram, né? E que vocês vão pesquisar, já que a nossa ativária de grau A, vocês vão estar em casa ainda e vão poder consultar a internet, livros, tá? Vocês podem usar nas questões lá, 10 questões de auditoria, a nossa ativária, estão contidas nessas entrelinhas, nesse assunto que a gente está vendo hoje aqui, tá? Bom, uma coisa importante também que embasa o parecer da auditoria é aquilo que a gente já vem falando há um bom tempo, né? Tem que ter segurança, o auditor tem que ter segurança quanto à veracidade das informações geradas pelas sociedades controladas ou pela própria entidade, né? Que ele vai estar auditando. Não adianta eu fazer lá um planejamento da auditoria, fazer um trabalho de campo meia-boca, né? Superficial, e emitir o parecer, né? Ou acreditar friamente nas informações que a empresa fornece e acaba também cometendo um risco, né? De auditoria, que a gente viu em aulas anteriores também, tá? Então, tanto dentro da empresa como o que diz esse parágrafo aqui, em sociedades controladas. Quando a empresa tem ações ou tem cotas em outras empresas também, tá? Esse assunto também aqui de controladas e coligadas, a gente vai ver lá em contabilidade avançada, possivelmente no próximo semestre. Bom, importante agora até para a gente começar lá a entender o que a gente vai ter que escrever quando fazer, né? Escrever na prática o parecer da auditoria. O que é que deve constar, tá? O nome da entidade auditada, empresa tal, associação tal, município tal. Quais demonstrações contábeis foram auditadas, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração do fluxo de caixa, né? Existem seis demonstrações obrigatórias dependendo da classificação do tipo da empresa, tá? Também tem que constar os períodos e datas referentes a essas demonstrações. Então, se é o balanço patrimonial de 2019, encerrado em 31 de dezembro de 2019, então tem que constar isso no parecer, tá? Lógico, tem que ter assinatura do contador responsável pelos trabalhos e o número do registro no CRC, tá? E se foi uma empresa, né? Que vai assinar e não um contador, um auditor independente ali, né? Tem que ter o registro também da empresa de auditoria. A data do parecer, né? Que a gente já falou que deve corresponder ao dia de encerramento dos trabalhos da auditoria. Então, é uma data que basicamente ela é retroativa, né? Porque eu vou terminar hoje, por exemplo, 24 de setembro, mas vou emitir o parecer na segunda que vem. Mas a data é de hoje, 24 de setembro, a data que eu finalizei os trabalhos da auditoria lá na entidade, tá? Claro que isso aqui é o mínimo necessário, essas cinco informações, é o mínimo necessário para constar no parecer, mas pode constar outras informações. Agora, um aviso importante, tá? Claro que a gente vai trabalhar depois. Mas, assim, um parecer, ele não é um TCC, né? O parecer não é um relatório. O parecer, ele é objetivo, ele é claro. Então, você não precisa, né, enrolar, contar a história da humanidade para dizer quais demonstrações foram auditadas nesse período. Tá? A gente, enquanto o trabalho da auditoria, tem que ser o mais claro possível. A gente vai ver alguns modelos daqui um pouco. Então, é assim, não tem um modelo padrão. Tem uma sequência de informações e a obrigatoriedade das informações que devem aparecer ali, tá? Quem faz o relatório de auditoria, que, lógico, pode ser o auditor independente, né? Mas a gente precisa entregar esse relatório para a empresa, a não ser que eles acordem ali no contrato de serviço, né? Mas quem faz o relatório e entrega para a empresa é o auditor interno, né? Que ele faz esses mesmos trabalhos de campo, essas mesmas pesquisas. Mas como ele é funcionário da empresa, né? O auditor interno, ele não emite parecer. Ele emite o relatório, que a gente já viu lá na aula 2, né? 2 ou 3, não lembro agora. Para essa empresa, tá? O auditor, a única coisa que ele tem que entregar é o parecer. E, lógico, guardar todas as informações nos seus papéis de trabalho, porque se esse parecer for um aparecer com ressalvo, por exemplo, ou até adverso, a empresa vai querer saber por que foi emitido esse parecer. Então, ele vai ter que comprovar depois o estruturamento, tá? Aí tem algumas informações, né? Isso aqui é um resumo do que está na norma. Então, por exemplo, se no ano anterior quem auditou foi outros auditores, né? Outra empresa de auditoria ou outro auditor, eu vou ter que colocar isso no parecer, tá? Ele também já comentou que o bom seria que o mesmo auditor, ano a ano, fosse verificando, dando continuidade dos seus trabalhos. Isso aí é uma prerrogativa da empresa. Se ela quer contratar o mesmo auditor todo ano, beleza. Mas tem seus prós e seus contras, né? O contra é que, às vezes, o auditor acaba se familiarizando com aquela organização e acaba flexibilizando, né? Ou soltando a régua no Embajar Canteiro e não acaba indo a fundo. E aí, né, aumenta o risco de cometer algum erro no seu trabalho, tá? Então, não tem nenhum problema. A cada ano trocou o auditor, desde que o auditor daquele ano cite que, no parecer, em outro ano, foi o outro auditor que fez o serviço de auditoria, tá? Em algumas situações, né, o auditor pode ser contratado só para examinar uma ou algumas determinadas demonstrações, tá? Por exemplo, vou imaginar que numa empresa Sociedade Anônima, ou numa associação esportiva, onde a Assembleia Geral, né, de sócios ou acionistas é o órgão máximo. Então, alguém ali consegue juntar assinaturas e obrigar, né, digamos assim, a diretoria ou a presidência a contratar um trabalho de auditoria numa demonstração de resultado, por exemplo. Somente. Porque ela não, digamos assim, se convenceu que aqueles números eram verdadeiros. ou por denúncia, ou por acompanhamento interno. Então, o auditor pode ser contratado só para auditar a demonstração de resultado do exercício, tá? Isso numa sociedade SA, né, Sociedade Anônima, onde tem fins lucrativos, ou então a demonstração de déficit ou superávit, né, que é a DRE, mas sem usar a palavra lucro ou prejuízo, que é para as entidades sem fins lucrativos, tá? Então, não tem problema, o trabalho de auditoria pode ser pequeno, médio ou grande, vai depender do seu objetivo, tá? Bom, aqui fala sobre a data do parecer que a gente já viu. Bom, com certeza vocês já viram e pesquisaram e postaram no trabalho que existem quatro tipos, né, ou quatro classificações do parecer da auditoria, tá? Aqui tem um pequenininho resumo, até que o pessoal poderia, vocês poderiam ter usado no trabalho, ou usar, quem ainda não fez, tá? E depois a gente vai comentar mais profundamente cada um, tá? Então, é isso aqui que vocês vão fazer a partir de outubro ali, né? Emitir um parecer sem ressalva, ou um parecer com ressalva, ou um parecer adverso, ou então um parecer com abstenção de opinião. De maneira resumida, o que é um parecer sem ressalva? É quando o auditor conclui que tudo está dentro dos conformes, né? Aqueles quatro itens aqui, né, que a gente viu no início, foram todos atendidos. Tudo que ele encontrou refletiu, né, que os princípios estão adequados, as normas também, legislações, e que a real situação, tanto financeira, econômica ou patrimonial, estão de acordo com a realidade da empresa. Então, o auditor verificou isso, né, ele vai emitir um parecer sem ressalva. Depois a gente vai ver mais os modelos ali. O que seria um parecer com ressalva? Quando o auditor constata uma não-observância, ou, usando a palavra que está aí, inobservância de alguma coisa em relação àqueles quatro requisitos lá. Porém, essa inobservância, embora relevante, não é grave. para fazer um parecer adverso. Então, isso aqui é um meio termo, né? Então, assim, está tudo certo parecer sem ressalva. Tudo dentro da norma, da regra, da legislação. Agora, se eu encontrei divergências, e aqui eu tenho que atentar para as duas coisas, tá, pessoal? Primeiro, essa divergência, ela tem que ser relevante. Como eu dei aquele exemplo, se é centavos ou mil num montante grande, não é relevante. Então, eu não preciso fazer o parecer com ressalva. Por exemplo, se a empresa tem 10 milhões lá em aplicações e diverge ali em mil reais, isso aí não dá nem 1%. Tá? Então, não é relevante. Não precisa nem fazer o parecer com ressalva. Claro que essa manha, essa visão, o auditor, ele consegue descobrir com o tempo de trabalho. É normal, né? Os auditores que estão em início de carreira, sejam eles públicos ou independentes, querem anotar tudo, né? Até uma vírgula fora do lugar. Mas, às vezes, esses pequenos detalhes são insignificantes, não são relevantes para que um parecer tenha ressalva ou até seja diverso, tá? Por isso que existe a educação continuada no trabalho da auditoria. Então, a cada ano o auditor tem que fazer 30 pontos ou 50, né? Parece que alterou agora, em cursos. Então, existe uma tabela de pontos, tá? Que o Conselho Regional da Contabilidade dá a cada curso que o auditor ou o contador apresenta ali e cadastra lá no Conselho para ele poder exercer a profissão. Está sempre se atualizando, fazendo estudos de caso, fazendo atividades ali, troca de ideia justamente para agregar essa experiência do trabalho da auditoria, né? Ele é um trabalho relevante, como eu disse, para usar o mesmo termo, né? Então, o auditor não pode colocar seu nome, sua assinatura ali num trabalho desqualificado, né? Além de perder clientes, ele vai ficar com um nome ali associado a descompromisso profissional. Isso qualquer profissional, né? Não só o auditor, tá? Só a gente está trabalhando nesse assunto. Essa questão de pontuação de educação continuada, a gente deve ver na disciplina de tópicos contemporâneos de contabilidade, tá? Que eu não sei quando vai abrir ou se vocês já aproveitaram, mas são assuntos da atualidade, tá? Tá, voltando para o parecer com o Ressalvo. Então, é relevante, tudo bem. Vamos dizer que esses mil reais em cem mil seja relevante, beleza. Em cem milhões não, mas em cem mil sim. Então, embora relevante, não é um ponto grave, não é grave. É apenas um erro de lançamento, não é que tenha sumido mil reais do caixa. Tá lá os mil reais, mas na DRE, desculpe, no balanço patrimonial, na conta caixa, não tá esses mil reais. Então, é relevante porque é um percentual alto, porém não é grave. Então, são os dois pontos que eu tenho que ter para fazer um parecer com o Ressalvo. Primeiro, eu vou ver se é relevante. E segundo, sendo relevante, é grave? Porque se é relevante, mas não é grave, parecer com o Ressalvo. Se é relevante e é grave, a gente vai ter que fazer um parecer adverso. Agora, se não é grave e muito menos não é relevante, parecer sem Ressalvo. É mais ou menos assim, trazendo para o lado da saúde. A gente consegue conviver com a dor, né? A gente nunca está 100% sem dores pelo corpo. Sempre está doendo um braço, uma perna, um tornozelo, joelho. Mas a gente aprende no dia a dia a fazer nossas atividades, seja em casa, seja no trabalho, seja de lazer, convivendo com aquela dor. Então, é a mesma coisa, é um parecer com o Ressalvo. A empresa está bem, tem lá um probleminha, mas não é grave. Então, ela consegue viver. Então, é um exemplo, uma metáfora aqui para o parecer com o Ressalvo. Bom, o outro que a gente acabou de citar, o que é o parecer adverso? É quando aquelas incorreções relevantes são graves. E aí, acabam comprometendo o todo. Então, omissão de contas a receber, ou omissão ou não registro de contas a pagar. Então, é grave. Por exemplo, vendas não contabilizadas. Isso é muito grave, porque além de a empresa deixar de contabilizar esse valor, seja em dinheiro ou direitos, créditos a receber, também não está informando na sua DRE os valores que serão tributados. Então, é grave. Então, se é relevante e é grave, parecer adverso. Onde ele acaba, digamos assim, o auditor reprovando aquelas demonstrações contábeis. E, por fim, eu tenho o parecer com a abstenção da opinião. Quando que ele é emitido? Quando o auditor não tem informações suficientes para embasar a sua opinião. Então, ele pesquisou, mandou circularização lá em branco ou em preto, positivo ou negativo. Fez testes de observância, fez testes, N testes. Mas não conseguiu ficar suficiente informado para tomar a sua decisão. E aí, ele vai, digamos assim, tirar o corpo fora. Vai deixar de dar uma opinião. Vai se abster de comentar sobre aquela demonstração contábe. Então, basicamente, trazendo para um exemplo de sala de aula. Um parecer sem ressalva é quando o tio Ale corrige o trabalho de vocês e está tudo certinho. Igual como eu queria que vocês escrevessem. A vírgula no lugar, o cálculo no lugar. Já um parecer com ressalva... Aí, eu, claro, voltando aqui, aí eu aprovo vocês. Um parecer com ressalva, eu também vou aprovar vocês. Porém, a vírgula está fora do lugar. Tem centavo para lá, centavo para cá. Tem uma palavra ali com erro de português, mas não vai alterar o sentido da resposta que eu pedi. Então, venda da nota 10, que é o parecer sem ressalva, eu dou uma nota... 7, que é o mínimo necessário ali, entre 7 e 9, para usar o exemplo. Vocês estão aprovados, porém, temos um errinho ali, um errinho aqui, mas não comprometem o conhecimento de vocês. Agora, vocês me apresentam um trabalho ali cheio de erro, eu pergunto qual é a melhor cor e a resposta é azul. Vocês vão dizer que é vermelho, então está tudo errado. Aí, é como se não alcançasse a média. Então, eu vou ter que reprovar vocês. Então, eu vou emitir um parecer adverso, não concordando com aquelas respostas de vocês. E, por fim, vocês nem me apresentam o trabalho, não entregam, não publicam, não mudo. Então, como é que eu vou corrigir? Como é que eu vou dar uma aprovar ou não aprovar se vocês não deram subsídios ali, que é a prova, avaliação? Então, eu vou me obter, não vou avaliar vocês enquanto eu não tiver acesso a isso. Então, é uma metáfora, mas facilita o entendimento de quando eu dou qualquer um desses tipos de pareceres. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta aqui? Estão entendendo sobre os pareceres aqui por enquanto? Todo mundo tranquilo? Quem tem dúvida, pergunta. Quem não tem, fica em silêncio. Vamos deixar aqui 10 segundos de silêncio, então. Ou se alguém tem dúvida, pergunta. É, então, só estou rindo aí, né? O resto é tudo escondido, né? Acho que a Ayrton nem me escutou ali. Acho que ele está com o pescoço torto ali. Olha, o Gabriel disse que por enquanto é tudo tranquilo. Essa é a famosa resposta que o aluno dá, né? Por enquanto. Mas tudo bem. Isso aí, então, todo mundo está tranquilo, né? Todo mundo sorrindo nas fotos. Isso aí, que vida boa, né? Vamos lá. Então, a Letícia chega até a digitar aqui, né? Na digitação, né? Todo mundo feliz, primavera, né? Vida boa. Dia azul hoje, né? Foi bastante azul, aí o céu estava bem azul, branco, né? Então, o pessoal está feliz aí. Falar em céu azul, não sei por que o Gilvão não entrou ainda, mas tudo bem. Deixa o Gilvão quieto. Prosseguindo aqui, tá? Então, agora a gente vai ver um pouquinho, tá? Alguns exemplos, alguns modelos do parecer sem ressalva, certo? Então, como eu disse, tá? E a norma ali também traz, né? Que o parecer sem ressalva, ele diz, né? Ele indica que o auditor está convencido que tudo está no seu lugar, tá? Todos os aspectos relevantes, né? Sempre frisando, está no seu lugar, certo? Sempre lembrando aqui sobre o conceito. É o conjunto de auditoria. É o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de parecer. Sobre a sua adequação aos princípios, normas e, se for pertinente, a legislação. Então, esse é o objetivo do auditor. Emissão de um parecer, tá? Então, se está tudo ok com os princípios, com as normas, com a legislação, com a real situação da empresa, tá? Eu vou emitir o parecer sem ressalva. E aqui, tá, pessoal? A norma traz, né? Ela não traz, assim, um modelo, né? Ela traz o que tem que constar no corpo deste parecer de auditoria. Então, isso aqui são recortes que eu peguei do livro de auditoria, né? Que está ali no nosso plano de aula. Eu sempre esqueço o autor, né? Mas está lá, tá? Que é, como eu trabalho mais na área pública, eu sempre lembro do Lino Martins, né? Mas ele só, o Lino Martins só fez o livro de auditoria para a área pública, tá? Mas, né, a auditoria privada, né? Tem outros autores bem qualificados. Então, eu tirei de lá essa figura aqui. Então, no primeiro parágrafo, né? Como qualquer carta, qualquer documento, qualquer texto, eu vou ter que ter uma pequena introdução, tá? E o que é que tem que constar nesse primeiro parágrafo do parecer de auditoria? Aquela identificação das demonstrações contábeis, que a gente falou antes, tá? E a definição das responsabilidades da administração e dos auditores. Então, primeiro eu vou passar por todos, depois a gente vai ver mais para baixo aqui, né? Em específico, cada um, tá? Já no segundo parágrafo, que ele também, ele tem um nome chamado parágrafo de extensão ou de alcance, né? O auditor vai colocar qual foi a extensão nos seus trabalhos, tá? Se foi toda empresa, se foi uma parte, se não foi, tá? E, por fim, o terceiro parágrafo é o da opinião. Então, é onde ele vai dizer se é sem ressalva, se é com ressalva, se é adverso ou se ele não vai opinar, né? Se for o caso, tá? Então, vamos ver agora, nos concentrar no primeiro parágrafo. Então, isso aqui, pessoal, vai ser útil, tá? Os nossos trabalhos de campo, as nossas atividades já no grau B e muito, muito mesmo em auditoria 2 no próximo semestre. Então, vocês vão escrever. Quem não gosta de escrever, vai sofrer. Deixa eu ver aqui, só pelas carinhas de vocês, quem é que não gosta de escrever aqui? É, todo mundo. A Débora, ele já levantou o dedo, né, Débora? Não precisa escrever, Débora, pode digitar se tu quiser, tá? Piada sem graça do tio Alia, mas tudo bem. Ainda tem que pensar, esse é o problema. Ah, né, os seres humanos, a dificuldade é pensar, né? Ainda bem que eu sou alienígena e a gente já tem o pensamento direto aqui no cabelo, tá? Prosseguindo, então. Então, nesse primeiro parágrafo, que é o parágrafo introdutório, né, que vai ter as informações iniciais, o que é que vai contar? A identificação da entidade auditada, ou seja, o nome da entidade, né, aquele nome, a razão social, ali direitinho, não dá para botar o nome fantasia, né, tem que ser o nome como é, pode até citar o nome fantasia, mas após o nome da razão social da empresa, ou da organização, tá? Também vai estar no parágrafo a identificação das demonstrações contábeis e que ano é, tipo o balanço patrimonial de 2018 e de 2019, por exemplo, tá? O que é mais? Definição de que a responsabilidade pela elaboração é da entidade. Então, isso aqui é, não é tirar o corpo fora, mas é explicitar, é explicar para quem for ler o parecer que quem criou, confeccionou, né, a demonstração contábil foi a empresa, foi o setor contábil da organização, não foi o auditor que criou, ele só está verificando, tá? E também dizer, né, tudo isso no primeiro parágrafo, também dizer que a responsabilidade do auditor é apenas, né, emitir uma opinião sobre essas demonstrações. Então, essas quatro informações, todas elas estão, ou devem estar no primeiro parágrafo, tá? E, né, brincadeiras à parte, realmente eu entendo, né, que é difícil escrever. O brasileiro, por um todo, ele tem essa dificuldade. Então, às vezes a gente pensa uma coisa, escreve outra, e quem lê entende uma terceira coisa. Então, por isso que a gente tem que ser o mais claro e objetivo possível na hora de redigir um texto, ou um artigo, ou um TCC, ou um relatório de estágio, qualquer texto. Mas, principalmente, se eu estou trabalhando como auditor, eu vou ter que ser, assim, bem claro, né, no que eu escrever, tá? Então, por isso que a norma já traz essas informações que é pra, assim, não fiquem enchendo linguiça, né, não fiquem enrolando. Coloca as informações ali, meu. Como eu disse, né, não precisa tu colocar ali, ah, porque na conta caixa, faltou dois centavos. Não, isso aí vai estar nos papéis de trabalho. Depois, se a empresa questionar por que que tu deu um parecer com ressalva, aí tu vai mostrar. Mas, no parecer, ele é isso aí, ele é bem enxuto, tá? Muito bem. Segundo parágrafo. Como a gente viu aqui, tá? O segundo parágrafo é o de extensão, ou alcance, ou até essa palavra bonita aqui, ó, de escopo, tá? É onde vai estar descrito ali qual foi a extensão dos trabalhos do auditor. Por favor, então, o que que seria essa extensão de trabalhos? Ó, informação de que os exames foram conduzidos de acordo com as normas da auditoria, tá? Então, ele vai dizer, nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas da auditoria. Esse mesmo texto, inclusive. Que norma, o que que as normas trazem, né? O planejamento dos trabalhos, né? Relevância dos saldos, volume das transações, sistema contábil e o controle interno da entidade, tá? Constatação, feita em testes, né? Aqueles testes, tanto de observância como substantivos. Verificação dos registros. Avaliação das práticas estimativas. Então, tudo isso aqui, ó, essas três letrinhas, foi o que a gente viu nas aulas anteriores, tá? Então, isso aqui, também de maneira enxuta, porque é tudo no segundo parágrafo, tá? Então, o auditor vai ter que colocar no seu parecer, tá? Como que ele conduziu os trabalhos, né? E, claro, esses trabalhos têm que estar de acordo com as normas da auditoria. Então, pessoal, no parágrafo primeiro e no parágrafo segundo, ainda, para quem está lendo, não sabe se o auditor vai dar um parecer sem ressalva ou um parecer com ressalva, ou adverso. Ele é meio igual para todos os pareceres, tá? Esse parágrafo primeiro e o segundo, tá? Beleza. Terceiro parágrafo, esse sim é o parágrafo que é o arremate, né? O ponto alto da história. Que o auditor vai revelar, tá? Se as demonstrações contábeis que foram editadas estão ou não estão de acordo com aquelas regras, né? Os princípios contábeis, as legislações, as normas, entre tudo. Então, ele vai colocar parecer sem ressalva ou com ressalva, ou adverso, tá? Então, é aqui que ele vai revelar. A gente vai ver um exemplo ali. Depois desses três parágrafos, ó, só vem local e data. Lembrando que a data é a mesma da data que terminaram os trabalhos de campo. Então, esse parecer vai ser emitido com data retroativa, a não ser que o auditor, na hora que terminou, ele já emite esse parecer. Pode ser, não tem problema, aí vai da qualidade do trabalho. Mas sempre é bom a gente terminar os trabalhos, dar aquela outra olhada, né? Com tranquilidade, porque às vezes a adrenalina do momento ali, a gente acaba deixando algo para trás. Então, não tem problema, a legislação garante que o parecer seja retroativo, né? A data do final dos trabalhos de campo. E aqui vai, né? A assinatura do auditor responsável, o registro do CRC, né? Já tem que ser contador, né? Para auditoria independente ou para qualquer uma, mas... Como eu disse, a interna, às vezes o pessoal, né? Faz um... Ali um... Não coloca a gente da área contábil, tá? Mas a independente, sim, essa tem que ser contadora, com registro do CRC. Ou então, né? Se não foi o auditor, pessoa física, foi uma empresa de auditoria, ele vai colocar o nome ali da empresa de auditoria e o cadastro dela também no Conselho Regional de Contabilidade, tá? O que que acontece, né? Essa observação que está no livro aqui foi modificada, né? Que antes eram princípios fundamentais de contabilidade. Quando teve os ajustes, os princípios, alguma alteração, os pareceres, né? Adotaram essa nomenclatura aqui. Práticas contábeis adotadas no Brasil, tá? Para dizer que está de acordo ou não está de acordo. Tá? Então, vamos ver agora aqui um modelo de parecer sem ressalvo. Então, o parágrafo primeiro. O que é que tem que aparecer no parágrafo primeiro, ó? Essas informações aqui, de maneira genérica, aqui, né? De maneira específica. Então, vamos ver se está de acordo. Examinamos os balanços patrimoniais da empresa ABC. Aqui eu tirei do livro, tá? Por isso que a empresa Tio Allen não está aqui. Então, examinamos os balanços patrimoniais da empresa ABC, levantados em 31 de dezembro de 2019 e 2018. E as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios finos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Então, nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contadas. Será que foi colocado aqui tudo o que precisa? Então, vamos ver aqui. Opa, primeiro parágrafo. Identificação da entidade auditada. Está aqui, ó. Empresa ABC. Claro que aqui é um modelo, mas tem que ser um nome complexo, é limitado, sociedade anônima. Pode até colocar o CNPJ, se for o caso, mas não é necessário, tá? Então, atingimos, né? Esse primeiro, primeira necessidade. A segunda. Identificar quais demonstrações e os exercícios foram auditados. Então, vamos ver aqui. Ó. Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e de 2018. Então, falou a demonstração e falou o período e a data. E ainda além do balanço, né? A demonstração do resultado, a DMPL e a doar. Lembrando que a doar, quando o livro foi escrito, ainda era obrigatória. Agora não é a mais, tá? A ADFC entrou no lugar. Mas, por exemplo, então, está aqui. Então, ele examinou o balanço, doar, DMPL, DRE. Em 31 de dezembro, finalizados em 31 de dezembro de 2019 e 2018. Aí ele cita aqui, né? Exercícios finos naquelas datas. Muito bem. O que tem que constatar também? Definição que a responsabilidade pela elaboração das demonstrações é da entidade. Será que ele disse isso? Ó. Elaborado sob a responsabilidade de sua administração. Então, sua administração está se referindo à empresa ABC. Note, né? Que ele falou tudo isso que a gente viu no mesmo parágrafo. Língua portuguesa. Contuação, gramática, né? Claro que... Não sei se vocês já viram na vida, tá? Se não viram, é algo que eu vou dar uma dica quente aqui. Existe o copiar-colar. Tá? Então, vocês podem copiar isso aqui, né? Para as atividades que virão. Ou, até quando vocês trabalharem de forma profissional, né? Porque é isso aqui que a norma diz, tá? Então, não é um copiar-colar um plágio. É apenas um copiar-colar de acordo com a norma. O que vai diferenciar mesmo é o terceiro parágrafo, né? Que é o da opinião, tá? Mas ainda falta alguma coisinha aqui. O que tem que constar ainda no primeiro parágrafo? É que a definição da responsabilidade do auditor é só emitir a opinião. Então, vamos ver se ele colocou isso aqui. Ó. Botou um pontinho na mesma linha. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. Então, ficou claro aqui para vocês, tá? Que o auditor aqui nesse exemplo cumpriu o que a norma exige quanto ao primeiro parágrafo? Conseguiu identificar tudo isso? Beleza? Né? Então, tá ali. Qual é a maior dificuldade? Escrever. Tá? Mas é aquilo que eu digo, né? Em terra de cego, quem tem um olho é... Caolho. Mesmo assim, consegue enxergar mais do que não enxerga. Então, se a gente se esforçar, treinar, a leitura ajuda a escrita. Então, se a gente lê bastante, né? Não precisa ser livro, pode ser até uma página na internet. Mas ler, a gente consegue facilitar a escrita. Por isso que a gente vai praticar bastante agora, né? Daqui a duas semanas para frente e até o próximo semestre, essa questão da emissão do parecer. Porque um profissional que se destaca com palavras claras, objetivas, além do trabalho de campo bem feito, vai ser um profissional de destaque. E acredito que todos nós, né? Quando escolhemos contábeis, tenhamos esse objetivo de ser um profissional de destaque. Não só em contábeis, né? Qualquer curso, mas no caso específico é nós aqui de contábeis. Então, a gente tem que se esforçar, tá? Claro que você respeita a opinião de cada um. Então, se você quiser só concluir a graduação para ter um certificado, beleza, respeitamos. Mas se eu quero seguir carreira, eu tenho que me esforçar. Aí só o esforço acaba chegando, tá? Então, beleza, ninguém falou nada. Então, o primeiro parágrafo é que ficou de acordo com o que nos diz ali. Vamos para o segundo parágrafo. O que é que eu tenho que ter no segundo parágrafo? Vamos ver aqui, tá? Que é o famoso parágrafo de alcance. Vai ter que dizer, né, que os trabalhos foram conduzidos com as normas e foram feitas essas ações aqui. Então, vamos ver o que ele escreveu aqui no exemplo. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam. Então, como a Bicicopia colou, aquele resumo. E aí botou as três letrinhas, né? Também não precisa botar uma embaixo da outra. Colocou todas de forma horizontal aqui no parágrafo. Então, o que ele compreendeu? O planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações, tatati, tatatá. A mesma coisa que a gente tinha visto naquela tabelinha acima. Letra B, constatação com base de teste das evidências, tatatá, tatatá. Beleza. E letra C, avaliação das práticas das estimativas contábeis, salientando aqui mais representativas, ou seja, relevantes. Adotado para a administração, tatatá, tatatá. Então, isso aqui também, pessoal, é outro copiar-colar. Está dizendo que foi feito tudo. Porque assim, não tem como não fazer o planejamento, não tem como constatar através dos testes e não tem como avaliar a partir das provas encontradas nos testes. Então, se o auditor deixou de fazer uma dessas coisas aí, ele não fez o trabalho da auditoria correto. Então, ele tem que fazer, porque ele vai estar assinando lá embaixo ou ele vai estar assinando algo que não foi o que aconteceu e colocando o seu nome e sua atividade em perigo. Para conseguir identificar aqui, nesse segundo parágrafo, tudo que era necessário aqui, que é a norma de patch, basicamente, copiar e colar da própria norma isso aqui. E aí, vai ser copiado e colado também para todos os pareceres que vocês forem fazer. Então, eu posso fazer isso. Marcar 1 e o 2, copiar e já abrir lá no Word e colocar o meu primeiro parecer da auditoria da disciplina do Tiwara. Já está quase pronto. O 1 e o 2 está ali. Agora, no terceiro parágrafo, aí sim. Aí vai entrar, como a Débora Hertha falou antes, a questão daqui. A avaliação de todas as formas e provas e testes que foram feitos. É a opinião do auditor. Então, só relembrando o que tem que ter no terceiro parágrafo. A revelação, se está ou não, de acordo. A opinião do auditor. Então, vamos ver nesse exemplo. Lembrando que esse exemplo aqui é de um parecer sem ressalvo. Então, o que ele diz aqui? Em nossa opinião. Então, também isso aqui vai sempre igual. Não é em minha opinião ou na minha opinião. Sempre, em nossa opinião, normas da língua portuguesa. Sempre em terceira pessoa. Ou o nosso aqui no sentido de expressar. Não a pessoa, mas sim os sentidos de pesquisa no plural. Então, em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas. Ou seja, essas que estão aqui no primeiro parágrafo. Então, as demonstrações contábeis acima referidas que vocês representam adequadamente. Por que adequadamente? Porque o que não é relevante, eu não preciso colocar aqui. Eu achei lá os errinhos. Então, tem os errinhos, mas não são relevantes. Então, eu não posso colocar representam, digamos assim, verdadeiramente ou 100%. Não. Então, adequadamente, aí você reforça aqui, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa ABC. Então, tem que citar de novo a empresa. Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018. Então, ele está dizendo que todos os aspectos relevantes da empresa, de acordo com todas aquelas demonstrações contábeis que ele auditou, estão adequadas. O que mais? O resultado das suas operações, as mutações do seu patrimônio líquido e as origens e aplicações dos seus recursos, que foram as outras demonstrações que ele viu além do balanço. Referentes aos exercícios finos naquelas datas, que ele já citou aqui em cima. 31 e aqui citou de novo. Então, todas elas estão, representam adequadamente, não é mais os princípios fundamentais de contabilidade. Então, representam de acordo, representam adequadamente, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Então, quando vocês forem fazer, não esqueçam de substituir, é que isso mudou quando ele está escrevendo o livro. Para não refazer o livro, ele deixou e botou a observação. Então, de acordo com, tire isso aqui e coloque práticas contábeis adotadas no Brasil. A própria norma foi alterada. Então, o terceiro parágrafo emitiu a opinião. Então, tudo que é relevante está de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Depois disso, local e data. Sempre lembrando que a data do terno trabalho de campo. E a assinatura. Ou do auditor somente, ou do auditor e da empresa, se foi uma empresa que fez. Então, a empresa vai e o auditor dessa empresa que fez essa atividade prática lá. Então, uma folhinha 4, ou até menos. Aparecer sem ressalva. Vamos sortear alguém aleatório aqui. Vamos ver. Lisandra. Está dormindo ou está acordada, Lisandra? Está dormindo ou está acordada, Lisandra? Está dormindo. Deve estar assistindo a novela. Tudo bem. Vamos ver outra pessoa aleatória aqui. Com certeza não está dormindo aqui. Bom. Ah, internet ruim. Ei, eu conheço essa desculpa aí. Mas tudo bem. Isso aí é evolução dos tempos, né, Lisandra? Antes era assim. Ah, meu cachorro comeu meus temas. Esqueci de fazer as atividades. Agora a internet ruim. Mas tudo bem. Vou acreditar, né? Eu acredito em vocês. Gabriel, tu consegue falar, Gabriel? O microfone está com problema. Também está com problema. Mas tudo bem. Vamos seguir a luta. Débora Spadini, está me escutando ou está? Consegue falar, Spadini? Consigo. Muito bem. Na tua opinião, depois que a gente viu o parecer sem ressalva, é fácil fazer um parecer da editoria? Eu acho que no início, não. Mas depois que pega a prática, acredito que sim. É. Então, assim, concordo contigo. Parabéns. Tu é a melhor Débora Spadini dessa turma. Obrigada, obrigada. Então, assim, né, pessoal? Como a Débora acabou de falar. O parecer, como a gente viu... Ah, o Gabriel disse que não está em casa hoje. Então, está complicado falar. Ok, Gabriel? Sem problemas. Como a Débora falou, né, e a gente viu, o parecer não é difícil de fazer. Porque ele se embasa em todo o trabalho de campo, em todas as pesquisas, em todos os papéis de trabalho, que é o nome técnico, que o auditor fez. Agora, o que é difícil, ou no início, pelo menos, é complicado, são esses trabalhos de campo. Essas questões das pesquisas, dos testes, das informações. O parecer, que é a cereja do bolo, ele é tranquilo. É como se fosse, não é uma parábola de matemática, né? Começa no planejamento, o ápice lá é o trabalho de campo, e depois a descida, até chegar no parecer que tem um grau de dificuldade menor. Desde que, lógico, esteja embasado em provas e comprovações lá do trabalho de campo. Beleza. Nada mais tendo aí, então, de aparecer sem ressalvo, tá? A gente vai começar agora a ver o que que impede um auditor de dar um parecer sem ressalvo, tá? Então, dá para entender assim, que o trabalho de auditoria, ele já começa com um parecer sem ressalvo, pronto. Pronto para ser impresso e assinado. Que é o objetivo, né? Se todo mundo segue a lei, se todo mundo respeita as normas e os princípios contábeis, e expressa a verdade ali nos seus registros, nos seus balanços, então, nunca vai ter problema. Sempre vai ser sem ressalvo. Então, todo mundo começa ali com o parecer sem ressalvo. Mas, durante os trabalhos de campo, o auditor pode encontrar algumas circunstâncias, algumas dificuldades que vão impedir dele emitir esse parecer sem ressalvo. Então, vamos ver aqui quais situações o auditor está impedido de emitir esse parecer sem ressalvo. Isso está previsto lá na norma também, tá? Sempre lembrando, essas circunstâncias têm que ter efeitos relevantes. Então, eu vou ter que ter na ponta da língua e no cérebro esse entendimento, se é relevante ou não é relevante, tá? Então, vamos ver. Primeira coisa que impede, a discordância com a administração da entidade a respeito do conteúdo ou forma de apresentação das administrações contábeis. Então, a administração diz que o conteúdo é de um jeito ou a forma de apresentar de um jeito e o auditor discorda, diz que ele é de outro jeito conforme a legislação. Então, se não chegam num acordo, estão sempre discordando, impede um parecer sem ressalvo, porque tanto a forma quanto o conteúdo estão previstos em legislação. Então, não estão de acordo com as práticas contábeis aplicadas no Brasil. E são relevantes. Então, não dá para emitir um parecer sem ressalvo. E outra circunstância é aquela que a gente já viu desde o planejamento da auditoria. É a limitação na extensão do seu trabalho. Então, o auditor não consegue as informações, a empresa fica enrolando, ou não dá acesso geral, não conseguiu ter todas as informações necessárias, ele também não vai poder dar um parecer sem ressalvo. Aqui tem mais um pouquinho sobre a questão das normas, daquela discussão do primeiro fato aqui, de forma e conteúdo das demonstrações contábeis. Muito bem. Então, se foi tendo a limitação de trabalho, ou se a questão de forma e conteúdo não foi atualizada ou ajustada pela empresa, esse nosso querido auditor vai ter que emitir um parecer com ressalva ou então adverso, dependendo do grau, da gravidade ou não, desta circunstância, dessa limitação. O que vai definir um parecer ser com ressalva ou sem ressalva? A menor ou maior gravidade? Então, se é grave, mas é uma gravidade menor, parecer como ressalva. Agora, se é uma gravidade maior, com consequências maiores, com falas maiores, será um parecer adverso. Lembre sempre daquele exemplo da prova do aluno. Errou alguma coisa, é grave. Mas é coisas pequenas. O miolo ali, ele conservou. Então, aprova, mas com alguma ressalva. Agora, se ele não entregou, se ele errou demais, se não atingiu a média, tu vai ter que reprovar. Então, vai aparecer adverso. Então, está ligado com a menor ou maior gravidade do que foi encontrado. Aqui tem um exemplo. O auditor constata, junto aos advogados da empresa, que existe uma contingência passiva. O que é isso? Então, existem obrigações lá, um processo trabalhista, por exemplo, que está em andamento. E esse processo trabalhista, ele vai gerar efeitos relevantes para a empresa. Até porque, num processo, a gente consegue estimar, mais ou menos, qual é o valor da ação. Então, se os advogados dizem que essa ação judicial movida contra a entidade é remota a chance da entidade ganhar, ou seja, é quase certo que a entidade vai perder essa ação, mas os advogados estão fazendo o máximo possível para enrolar, para recursar, para tentar prorrogar. Mas já sabe, os próprios advogados reconhecem que a entidade não tem como ganhar. E aqui, citações trabalhistas, que quase sempre o trabalhador ganha. Então, se o auditor identificou isso, constatou muitos advogados, mas a entidade não criou uma provisão lá no passivo para esse valor, o auditor vai ter que emitir um parecer. parecer, mas não vai poder emitir um parecer sem ressalto. Porque é um valor alto, vamos dizer, vamos imaginar uma ação trabalhista aí de R$ 50 mil, uma empresa que tem um capital social de R$ 20 mil, de R$ 100 mil, 50%. Então, é relevante. E não existe lá no passivo uma provisão já para essa possível perda, até porque nós temos o princípio da prudência que manda, manda não, mas que possibilita eu criar lá no passivo uma obrigação que ainda não surtiu efeito, mas que há uma boa possibilidade de acontecer, como é esse exemplo aqui. Então, o auditor vai dizer assim, olha, não constituiu tua provisão, ou se constituiu, constituiu com valor inadequado, colocou lá R$ 1.000. Então, isso vai afetar a distorção no balanço e na DRE. Por que no balanço? Primeiro, porque a provisão para contingências, para essa possível perda, está lá no passivo. E por que na DRE? Porque a contrapartida do lançamento contábil de uma provisão é sempre uma despesa. Quem fez intermediária e quem está fazendo laboratório de partes contábeis sabe que as provisões têm sempre contrapartida uma despesa. Então, o auditor verificando isso, vai ter que comunicar. Caso a entidade não proceda às devidas certificações ou ajustes, já gerou discordância. O auditor diz que tem que fazer de acordo com as normas, com os princípios da entidade, não está nem aí. Então, o parecer do auditor vai ter que ser conversalva ou adverso. Então, devido a essa discordância. Assim também como a questão da limitação no seu trabalho. A única diferença é que se ele não tem acesso a todas as informações, ele pode emitir um parecer com ressalva ou se abster de opinião. Então, como eu disse, a regra é sempre a emissão do parecer com ressalva. Tudo bonitinho. Se acontece alguma coisa que eu não vou poder, eu tenho que verificar. Se é um parecer com ressalva ou se é adverso ou a pior de todas. Se eu não consigo fazer o meu trabalho, limite na extensão, eu vou me abster de dar uma opinião. Como é que eu vou opinar sobre coisa que eu não sei? Eu sei que hoje, no dia a dia, todo mundo na internet, nas conversas aí, opina sobre assuntos que nunca estudaram. O pessoal conhece ciência, conhece história, conhece tudo, medicina, sem nunca ter estudado. Hoje é fácil emitir uma opinião sem embasamento. Fake news ou compartilhar coisas incorretas. Então, como é que o auditor vai emitir uma opinião sobre coisas que ele não viu, não sabe? Então, ele vai se abster da opinião. Então, aqui tem um pequeno resumo, pessoal, no final aqui da página 7. Quando não posso emitir um parecer sem ressalva. Então, discordância entre situações, que aí eu posso fazer parecer com ressalva ou adverso, ou limitação no meu trabalho, que pode ser com ressalva ou, então, com abstenção da opinião. Então, veja, nas duas situações, eu posso fazer o parecer com ressalva. Agora, nessa primeira, que for mais grave, eu posso emitir o adverso. E, na segunda, se eu não tivesse acesso a nada, aí é abstenção da opinião. Pode ser que eu tenha acesso a poucas coisas, mas essas poucas coisas me permitem que estão com o parecer. Mas, como ressalva, justamente porque eu não tive acesso a tudo. Então, isso aqui não está na norma. Então, ela mais ou menos determina as estruturas e as situações. Mas os textos são padrões, como a gente viu aqui. Certo? Então, parecer sem ressalva. Em resumo, aqui, para a gente finalizar essa primeira parte do tema, não da aula. Parecer sem ressalva é a regra geral, é o caminho a ser perseguido. Se eu não consigo fazer o trabalho ou o encontro de emergências, não posso emitir o parecer sem ressalva. Vamos ver mais hoje, então, o parecer com ressalva. E a gente deixa os outros dois, o adverso e a abstenção da opinião, para a semana que vem. Então, o que é que acontece? Parecer com ressalva. Como a gente viu, é quando o auditor conclui que há uma discordância ou restrição na extensão do seu trabalho. A norma diz que o parecer deveria ser o mesmo modelo do parecer sem ressalva. As únicas diferenças é que eu vou incluir a ressalva. Vou incluir da maneira simples por que eu não concordei. Aí, os termos usados são exceto por, ou exceto quanto, ou com exceção de. A única que eu vou escrever é isso lá no terceiro parágrafo, no parágrafo de opinião. Então, vou dizer assim. Lisandra Juliardi, por exemplo, só vou citar o nome dela, eu pedi para ela falar. Lisandra Juliardi é uma excelente aluna, exceto pela disciplina de matemática financeira. Então, estou dando um parecer com ressalva para Lisandra Juliardi. Chuala é um grande cantor, exceto pelo fato dele cantar. Então, estou dando uma ressalva a ele. Então, essas palavras são comuns, está parecendo com ressalva. Exceto por, quando é por alguma situação, ou exceto quando é por alguma demonstração, ou com exceção de determinada fato. O importante é, pessoal, essas opiniões que estou aqui, elas têm que aparecer. Uma delas. Não é aceitável, pela norma, nenhuma auto-expressão na redação, esse tipo de parecer. Então, não. Não tem que aparecer no texto aquilo ali. Aparecer com ressalva. Não posso inventar. Bom, se essa circunstância aqui impede aparecer uma limitação na extensão do trabalho, não conseguir ter acesso a todas as informações ou todas as áreas da empresa, o parágrafo de referência à extensão do trabalho, que é o segundo parágrafo, também deve ser muito muito cará. Então, só vou voltar aqui, né, naqueles parágrafos, três parágrafos. Então, aqui, ó. Então, esse mesmo parágrafo vai ser igual para qualquer parecer. Esse segundo vai ser igual para o parecer com ou sem ressalva, se a ressalva não é pela extensão dos trabalhos, ou seja, pelo acesso a informações. Se essa ressalva for só pela discorporância, eu só vou usar aquela palavra no terceiro parágrafo. Agora, se a ressalva é pelo acesso, eu vou modificar aqui e modificar aqui. Então, voltando lá, eu vou voltar nesse resumo aqui, olha. Então, para não ter parecer tranquilo, tem discordância. Tendo discordância, é só alterar o terceiro parágrafo, usando aquele exceto por exceto. e por aí vai. Aí sim, essa é a palavra. Agora, se essa circunstância é pela falha pela alimentação, vai eu modificar o segundo e o terceiro parágrafo parecer com o ressalvo. Voltando aqui, então. Claro que esse parágrafo, dependendo das quantidades de ressalvas ou de situações, eu vou fazer um parágrafo para cada ressalva. Caso exista mais um assunto que seja um objeto de ressalva, ou se está com um problema, eu vou ter que fazer um parágrafo para cada um. Então, o DAPT é melhor a extensão. Então, é igual, se essa ressalva não for com a extensão. Aí, na terceira, eu vou explicar a ressalva. Se tiver mais nenhuma no quarto, vai com a outra ressalva. Se tiver a terceira, outra, 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 outra. Aqui só tem dois exemplos. Então, um parágrafo é da ressalva. E, por fim, o último parágrafo é da reunião. Bom, vamos ver um exemplo que a ressalva deu hoje. Nesse parágrafo, sem ressalva, com a ressalva. Então, vamos suponhar, nós suponhamos que o auditor constate para as receitas financeiras relativas ao mês de março, aquele que ele está jogando, não foram registradas agora com o princípio da competência. O que é o princípio da competência? É melhor mesmo. O que é o princípio da competência? O que é o princípio da competência? O que é o princípio da competência? Muito bem. Então, nesse exemplo, a gente viu que não foi um serviço de estimamento, mas a responsabilidade, a princípio da competência. Porém, essa receita financeira, ela não é operacional da empresa. A indireza é a empresa que ela tem produtos agrícolas. A gente tem a indireza que ela é barata, ela tem produtos agrícolas. Então, a receita financeira é uma receita operacional. Ela não tem a linha de mercado financeiro, mas ela não tem receita de tudo. Ela tem que ter produtos agrícolas. Então, ela não é o princípio da competência, porém, não está relacionada à atividade principal da empresa. Então, ela é relevante, sim, porém, é muito grave. Então, o parecer é o auditório, as demonstrações contábeis não foram comprometidas e não tomam, porque a receita estava, só não estava pertencida a uma empresa correta. Então, se as demonstrações contábeis não forem identificadas, corrigir, o auditor vai ter um parecer convencional, se não tiver um parecer secreto. Agora, se o auditor tem que ver se olha a empresa, a gente fica, porque está errado, e a empresa vai corrigir, esse é o seu resultado. Então, o auditor tem que fazer todo o trabalho que precisa para a empresa corrigir as ações contábeis. Então, você tem que ter a auditoria. Não é para ele descobrir a falha, fica só para ele ter a relação. O auditor faz isso para a empresa, e o senhor está trabalhando, para ver se está alguém aí. Então, o auditor tem que ver se o seu resultado. O auditor tem que ver se a empresa corrigir, e a empresa corrigiu, com necessidade de determinação, parecer, ou seja, não tem problema. Agora, o auditor afirmou, a empresa não corrigiu, o que não trabalhou, mas o que ainda tem problema, é que o que ainda tem, tem que ser concreta, não tem que ser, não tem que ser. como pessoal. Aqui, vai dizer, o que ainda tem, não tem que ser, a empresa, vou pegar aqui, vai colocar aqui, em nossa família, em presença, em um ato através de todos os que têm a posição que eles disseram 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 ou não é um grego educado, vai ser eu ou não, eu sou agora. O que é que é que é que é que é feito aí? Se eu for fingir, ele vai parecer ser sensacional. Se eu não for fingir, parece ser bom. Ele vai pensar o fato. De acordo com aquele modelo que eu falei ali. Basicamente, um peso, seis pesos, que é sempre que eu quero ver o tipo, a ideia é que a criança não tem um novo, ou por favor, não. Se ele tem esse salto, ou você tem que comprar o salto, não, nem que tá sabendo não, quando eu ando aos testes. Só que eu pareço, com relação ao seguro, ficou mais claro, é que a gente tem que tratar de controlar a gente, que eu não tenho que dizer o que eu falo de tanta, mas eu tenho que fazer uma dúvida aí. É hora de manifestar a gente. Olá pessoal, o que é que eu sugiro para morar de vez? Para morar de vez, eu vou mandar o vídeo, mas eu vou dar nos sentidos que já já juntou. Mas, é um momento que hoje a gente vai trabalhar, é que as pessoas se apresentarem, mas também vai trabalhar para a gente, porque aí veio lá não. a população é uma nova, que vai ser que vai ser que vai parecer que vai ser melhor, que vai parecer melhor, que vai ser melhor, que vai ser melhor, que vai ser melhor, ou melhor, e aí a gente vai falar com que a gente esquece de ireza, porque a gente esquece de passar parte da abstenção do ireza, ou melhor, e aí a gente vai fazer esse serviço de parádio, para o Brasil, a gente já tem a fazer ele ao fundo, e a aula de semana que vem, não vai valer a aula de semana que vem, mas a gente tem uma preprivatação, uma ultima, uma percação para lá, porque não é uma aula de aula, porque não é uma aula de semana que vem, e a gente tem a gente tem a gente tem a gente tem a gente, tá, por enquanto, quando é uma disciplina, A gente vai falar que a gente vai perguntar aqui, para a triunha, para a triunha, para a triunha, para a triunha, até a parte da triunha, não sei se deve entender. Dúvidas sobre a triunha, não. Dúvidas sobre a triunha, sobre o curso de recortar, ou de o assistido, se você está fazendo a triunha, sobre a triunha, sobre a triunha, sobre as triunhas para a triunha, sobre as triunhas para a triunha. Dúvidas sobre a triunha, sobre a triunha, não sei se deve entender a triunha, mas acho que a triunha alguma coisa que a triunha não tem de entender. Obrigado. Obrigado.